Se por um acaso o obsequio ou coincidência é você se identificar Com o que lhe relato nesses versos que escrevi pensando em tudo que ouvi Peço que me ligue pra dizer que não sou louco ou falo tudo por falar Peço que me abrace e ria comigo do medo desse prédio desabar É que tão dizendo que o medo já adoece a ponto de quase matar Tão gritando alto que quem manda é o mais louco e eu não sou tão louco assim Tão mentindo feio e o receio é o prato cheio dos de lá É tanta manchete, tanta febre, o mundo em xeque, o caos sem fim É barco furado, tiro incerto, vida louca e eles lá Tão vestindo Cristo e assassinando todo santo que recusa ajoelhar Tão falando grosso e falta osso pra roer no almoço e eu vou gritar É tiro pro alto, alarme falso, estardalhaço e estopim Tem cheiro de podre, gás de enxofre, é nó sem laço e ai de mim Se por um acaso ouve sério ou coincidência você se identificar Com o que lhe relato nesses versos que escrevi pensando em tudo que ouvi Peço que me ligue pra dizer que não sou louco ou falo tudo por falar Peço que me abrace e ria comigo do medo desse prédio desabar 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 4 5, 5, 6, 5 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri